Vem comigo aqui, pancada violenta na Maria Celina, zona norte de Londrina. Atenção para a imagem, o rapaz acerta em cheio um poste. O motorista desse carro acabou perdendo o controle. Deixa eu chamar o Rudolf Valentim, está ao vivo com a gente com as informações. Rudolf, se feriu com gravidade esse motorista? Boa noite, Buganza. Boa noite a todos que assistem o Cidade Alerta. Por incrível que pareça, Buganza não se feriu. É lógico, ferimentos leves ali, mas a pancada assusta. Isso aconteceu na rua Edinho Eurides de Lima Sabino, de Argem Maria Celina, zona norte. De acordo com o TC Unhas, o rapaz que conduzia esse Versalhes, descia a rua quando teve um mau súbito e acertou o poste. Como a gente pode ver nas imagens aí, o acidente assustou pela força. O lugar precisou ser isolado, porque com a batida, os fios de energia, eles acabaram caindo. Mas depois a Coppel chegou e estabilizou. O Ciate também esteve no local e conversou com a gente, Buganza. É um cuidado importante com a fiação, né? Estava energizado em cima do veículo ali, acionamos a Coppel. Porém, infelizmente, ele não aguardou, não acatou a nossa ordem. Ele acabou saindo sozinho do veículo, né? O que mostrou pra gente que ele estava bem também, né? Consciente. Pela cinemática acionamos o médico também, porém, nenhuma lesão grave. Possivelmente perdeu o controle sozinho ou teve um mau súbito. Algo que influenciou aí, acabou perdendo o controle do veículo. Nada que nos preocupasse, né? Pensa cinemática, né? Uma pancada bastante forte, mas foi avaliado pelo médico também e foi deslocado tranquilamente aí pro evangélico.